Dominação Capturem e protejam os obst- A gente tá em Charlie, no aguardo Capturamos Charlie Estamos no comando Segurando o bravo Brava segurado Inimigo no pátio Entendendo o bravo Um derrubar Você tá comprometido Perdemos Charlie Perdemos Charlie Perdemos Charlie Perdemos Charlie Não vamos alvo Estão precisando de você em bravo Eles estão te vendo Fante inimigo acima Inimigo no plano Inimigo no durão Algum derrubado Onde está oi de onde está Onde está oi de onde está Ali pro verbo de ferro velho Onde está o verbo Perro velho Estão te vendo Eles estão de veto A gente está em travo, não aguarde Vante aliado acima, começando varredura Você está comprometido, te movendo Protegendo o Charlie Vante inimigo acima A gente está em Charlie Vante inimigo acima Vante inimigo Charlie, está pistado Charlie protegido A gente tem dois objetivos, tomem o terceiro Você está exposto, mexa-se Estão precisando de você em B A liderança é nossa, continue Perdemos bravo Ataque aéreo A presidão, puxou Inimigo perto, derro o velho Só um velhado acima, começando varredura Protegendo o velho Fica o inimigo na A.O. 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 Tomem o terceiro A gente está em casa, vai! A gente está em alta, eles estão atirendo. Estamos tomando off. Inimigo best da rua principal. Estamos tomando Charlie. A alfa é segurada. Você está comprometido. De pé. Estamos ao meio caminho daí. Continuem. A gente tem dois objetivos. Tomem o terceiro. Estão precisando de você em pé. Estão precisando de você em pé. A gente tem dois objetivos. Tomem o terceiro. Ataque aéreo de precisão aliado chegando. Estejam avisados. Ataque a palavra tomando barredura. Está visitando os contêineres de carga. C Presta um tiro. Inimigo tomando bravo Ataque aéreo Ataque aéreo Carregando Assegurando bravo Ataque aéreo Ataque aéreo Ataque aéreo A gente tem dois objetivos Estamos tomando Charlie Inimigo perto dos tempos Ataque aéreo 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 Estamos defendendo bravo Ataque aéreo Ataque aéreo Ataque aéreo Ataque aéreo Fante inimigo acima Inimigo no escritório Inimigo no beco de trás Peguei eles A gente tem dois objetivos Toma Perdendo A A gente tá em Charlie Aguardo Ajude sua equipe em A Perdemos Alpha A gente tá em Charlie A gente tá em Charlie A TALTURAGEM C demands Bocpôs Charlie Preciso de reforço em Bravo Inimigo Vétil da rua principal A gente está em alfa, estou a guarda. Tomamos alfa. Lutem em equipe, façam merecer a vitória. Inimigo perto do ferro velho. Aqui é Fenix 3, alto e claro. Ataque indígena. Basta, senhor. A gente tem dois objetivos, tomem o terceiro. Quem está negando? Boa, vou te dar um azar e confiar em vocês. A gente tem um interrogatório.